Fala aí, prefeito! Sou João Gabriel de Itaramã, sou para o transporte coletivo de Jundiaí. É o seguinte, tira muito horário, precisa de domingo lá, a gente tem muito horário, a gente tem compromisso às vezes, de sábado também, mas é mais horário, mas vai ser melhor para a gente, para todo mundo do bairro. Isso é o que eu queria falar.